Luciano Camargo, ao tomar conhecimento da notícia da gravidez de João Gomes e Ari Mirelli, ficou empolgado e fez questão de comemorar a novidade. Ele expressou sua emoção através de um comentário na postagem feita pelo casal no Instagram. Desde então, essa interação tem gerado bastante repercussão nas redes sociais. O anúncio dessa gravidez especial foi feito por João Gomes e Ari Mirelli em sua conta do Instagram. É importante ressaltar que o casal havia se dado uma nova chance há alguns meses, decidindo reconciliar-se. Ao se deparar com essa notícia, Luciano Camargo não pôde conter sua alegria e declarou, Eita! Deus abençoe vocês! Os fãs do cantor sertanejo adoraram o comentário e encheram-no de corações, demonstrando seu apoio e carinho. Abaixo, você pode conferir a postagem feita por João e o comentário deixado pelo sertanejo, Luciano Camargo, irmão de Zezé de Camargo.